Avermídia, placas de captura e kit gamer, seja um parceiro, links na descrição. Olá pessoal youtuber, sou o Priscila, no vídeo de hoje vamos aqui fazer um negócio doido, bexiga doida dentro do GTA San Andreas. É algo que eu já havia pensado trazer para o canal, mas ia me dar um trabalho tão grande de fazer manualmente, que eu desisti de fazer na época. Mas como vocês viram no título, hoje a gente vai enlouquecer o GTA San Andreas, ele vai desinstalar sozinho. Bora habilitar todas as trapaças do jogo ao mesmo tempo. Nesse vídeo aqui a gente vai dividir, eu vou dividir ele em dois testes. O primeiro a gente vai ativar uma trapaça a cada 3 segundos, a cada 3 segundos uma trapaça no jogo é ativada. Lembrando que o GTA San Andreas deve ter em torno de uns 90, umas 90 trapaças ou mais, por aí. Então tipo, é muita coisa, o jogo vai enlouquecer. E o segundo teste que a gente vai fazer, eu vou habilitar uma trapaça a cada 1 segundo. 1 segundo uma trapaça, 1 segundo uma trapaça. E vamos ver o que vai acontecer nesse jogo doido. Eu acho que ele vai explodir, porque com certeza não vai dar muito certo, né? Como de costume as coisas nunca dão muito certo no canal. E sim, eu tô muito rouca, tá? Então vai desculpando. E lembrando um detalhe aqui importante, que a trapaça, né, do CJ falecer, eu removi aí dessa lista. Porque é meio óbvio, né? Senão o CJ ia ficar morrendo o tempo todo, vai morrer e ia ficar chato. O que eu quero testar aqui com vocês é a gente habilitar todas as trapaças e ver o que acontece. Então, sem a trapaça pro CJ falecer, coitado. Mas é claro que, né, logo no início do vídeo, já vai deixando o like pra não perder, pra não esquecer as coisas. Deixa o like aí pra não esquecer no final. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sei que é chato ficar falando isso do sininho o tempo todo, mas é importante, senão você não recebe os vídeos. Ativa o sininho, deixa ele barulhento pra não perder aí as novidades. E lembrando também que terça-feira, terça-feira agora, tem maratona aqui no canal GTA Online da próxima, da nova DLC dos cassinos. Então, fiquem ligados que vai ter muito GTA Online, pra quem curte. E maratona de live também, né, lá no site roxo. Aquele site roxo, sabe? Aquele site elegante roxo, é lá mesmo, tá aqui na tela. Enfim, me segue lá também. Vamos embora pra esse vídeo doido que eu acho que vai explodir minha PC. Agora, bora testar essa bichinha então. Claro que eu não vou digitar cada trapaça separadamente, né? Como eu falei no início do vídeo, seria um trabalho gigantesco e, enfim, e não ia ter o timing de a cada um segundo, por exemplo, eu digitar uma trapaça, né? Eu sou ET, não máquina. Então, pra facilitar nossa vida, existe um mod que faz isso. O mod, ele habilita trapaças no tempo determinado por a gente. Então, eu vou colocar três segundos no primeiro teste, depois um segundo, uma trapaça. Esse mod, relembrando, reforçando, né, melhor falando, ele não vai interferir, de certo modo, criar nada que vocês vão ver aí. Tudo isso que vocês vão ver aí agora é fruto da ativação das trapaças. Então, o que ele vai fazer é apenas isso, ativar as trapaças pra eu não precisar eu ficar aqui digitando cada trapaça, senão a gente sai daqui semana que vem. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira testar também aí na sua casa. E se você quiser habilitar cada trapaça pra ver o resultado, vai dando a mesma, tá? Então, sinta-se livre. O link tá aí na descrição. Então, agora, vamos começar com os três segundos. Confere aí o que acontece a cada três segundos, a gente habilitando a trapaça no GTA San Angle. Eu vou pegar um EZ-Rod. Ei, cara. Como é que você está indo? Ei. Como é que você está indo? E aí E aí E aí E aí A de três segundos é bem tranquila, né? Como vocês estão vendo aí. A cada três segundos, ela vai adicionando uma trapaça, então, é bem lento, demora bastante até virar um caos, Mas vira também, obviamente, né? Você está adicionando ali com maior delay, maior tempo entre as trapaças, então, demora um tempinho a mais. Mas você já vê que vai dar caos, que vai dar treta, que vai dar tiro na cara. Mas agora, agora tem uma louca na ET, meu Deus do céu, faleceu. Um segundo, a cada um segundo, uma trapaça habilitada. Vai explodir esse IPC. E aí O que é isso? 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 O que é isso?